Tá, por isso que eu não tá gravando a nossa sequência de vídeos aqui Vamos agora de R3 Vamos lá Tá enrolando a moto do meu brother aqui Então escapamento de aço inoxidável 304, é um 2 em 1 furo Ele tem um abafador interno só pra dar uma quebradinha E ele usa uma flota removível A flota não está no escapamento Então ela vai aqui e aperta nesse furo aqui É isso aí Rolê, rolê, rolê A vida é feita de rolê, filhão Espero que o vídeo da Panigale tenha saído legal Vai! Te usou no toque de qualquer nave, venha Panigale, braba Bruta Agora estamos a bordo do Yamaha MT-03 Um motinho de dois cilindros Uma cerca aí de, acho que 40 cv, se eu não me engano Salve, salve E é isso aí O motinho é bem urbana Ó, dá umas estouradas, hein? Vai, escape a tela, filhão Redondinha, ó Explode, explode Explode que é sucesso Aí sim, hein? Agora vamos o nosso marcha a marcha aqui Fortésimo Vai! Ai, cacete! Eita, nós! É isso aí, Atari Scraps Escapamento esportivo da sua moto Vai! Ai? Aí sim, mano Então é isso aí Ai, cacetes Escapamentos que temos à venda no site No Mercado Livre É só encomendar Beleza? É isso aí Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Até o próximo vídeo Valeu pelo rolê, meu brother Obrigado, valeu, valeu Então é isso aí, vamos lá Por esses vídeos no ar para vocês, beleza É um prazer, é um prazer, uma satisfação Tamo junto aqui Almozona, meu escritório, minha mesa E acabou, é isso aí Valeu, rapaziada, até o próximo vídeo